Salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou atrás de uma flor pra plantar aqui junto com as minhas roseiras eu vou lá no garden comprar ela é essa plantinha que aparece aqui em cima que é o tagete ela é linda pra você plantar em vaso além de ser um repelente natural pra pulgões e coxonilhas então eu vou lá no garden atrás dessa plantinha e vou mostrar pra vocês todo o processo do plantio dela então ela vai ficar ali, junto com a roseira então vamos lá atrás dessa plantinha aí Bom, voltei pessoal fiz aqui minha comprinha consegui encontrar a tagete essa flor linda aqui ela é fantástico aí pra você plantar em vaso e você consegue reproduzi-la a partir disso daqui depois que ela seca você retira essa parte aqui tá cheio de sementes e eu aproveitei e comprei algumas sementes aqui tagete, onze horas e sálvia essas plantinhas são lindas pra você decorar aí o seu jardim você pode também plantar em vaso e também comprei aqui argila expandida e pedra decorativa tá bom? lembrando que essas sementes custam dois reais a pedrinha dois e cinquenta e a argila cinco reais e cada mudinha dessa aqui três e cinquenta e também comprei os vasinhos pra tá fazendo aí novas mudas então vamos lá pro plantio desse tagete lindo primeiro passo é você escolher aonde que vai ficar a sua plantinha eu vou plantar esse tagete aqui nesse vasinho essa terra já tá descansada eu adubei com esterco bovino e a gente vai fazer o plantio aqui então eu vou abrir uma cova aqui e a gente já vai começar a retirar essa plantinha do saco plástico aqui acabei de fazer a retirada do saco plástico essa é a parte mais importante que você tem que ter mais cuidado esse daqui é o torrão tá vendo? essa parte toda envolvida com terra aqui na raiz é chamado de torrão toda vez que alguém vai comprar uma planta vem aqui e desmancha esse torrão isso não pode acontecer se você fizer isso ao plantar aí a sua mudinha ela vai ficar seca então você vai ter que molhar muito pra que ela se recupere então retirou o torrão aqui bonito sem desmanchar já fiz a minha covinha aqui simplesmente vou colocar aqui e cobrir com terra não tem segredo nenhum essa plantinha é fantástica porque ela age como um repelente por isso que eu vou deixar ela aqui próxima da minha roseira justamente pra repelir os pulgões ela primeiro é atacada pra depois ser atacada aquela planta então isso ajuda muito aí na hora do combate de pulgões agora já peguei a outra mudinha aqui de tagete fiz o mesmo processo sem desmanchar o torrão coloco ali na cova e cubro novamente com terra pronto já tenho mais uma mudinha pronta aqui de tagete olha só como que ficou o vasinho lindo deu um destaque legal aí com a roseira e agora é somente molhar essa planta pode molhar todos os dias tá sempre pela manhã e no fim da tarde e aí você vai ter uma planta linda como essa depois eu vou mostrar pra vocês como fazer a reprodução dessa planta com as sementes depois que seca então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima